Pessoas que defendem tanto a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo. Jogo pesado aí agora, hein? Nessa aí você jamais deveria entrar. Economia, tudo bem. Olha, minha filha, tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. O casamento civil valitado é fundamental para que nós possamos reconhecer juridicamente como família. Qualquer tipo de família. Eu acredito que sou uma das que mais defende a família nessa campanha eleitoral. Porque eu estou defendendo todas as famílias. Não importa se são dois homens, duas mulheres. O que importa é que as pessoas se amem. E para combater a discriminação, a homofobia, a transfobia, é fundamental reconhecer o casamento civil igualitário. O candidato, 30 segundos para a sua tréplica. Sena, você já imaginou que o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Se começarmos a estimular isso aí, daqui a pouco vai reduzir para 100. Vai para a Paulista e anda lá e vê. É feio o negócio. É feio o negócio.